A inclusão de municípios no mapa brasileiro do turismo de forma regionalizada foi tema de uma reunião realizada na Câmara Municipal nesta quarta-feira. O turismólogo da Secretaria Adjunta de Turismo do Estado de Mato Grosso, Leandro Lima, explica que essas reuniões estão ocorrendo por todo o Estado, com o objetivo de mostrar aos municípios como é possível pensar o turismo de forma regionalizada para que os recursos governamentais possam ser recebidos. Primeiramente a gente está fazendo um trabalho de atualização e falando da importância das instâncias de governança, que é a EGR. O Estado hoje é dividido em regiões turísticas, temos 14 regiões e 85 municípios. E essa é a região norte-araguaia. Nesse momento a gente conta com 5 municípios e a gente vem fazendo um trabalho de planejamento, para que esses municípios possam trabalhar de forma regionalizada. E aí estamos visitando todas as regiões do Estado, já estamos na fase final, iniciamos em outubro e a partir daqui vamos já para uma outra região e aí tentar com o pessoal dar um passo a mais para que o turismo aconteça de forma organizada. O prefeito de Confresa esteve presente na reunião, assim como representantes de outras cidades que compõem a região. Para Rônio, a região norte-araguaia vem se destacando e ganhando visibilidade, fator esse que impulsiona os municípios a buscar desenvolver atrativos. O Araguaia está sendo visto, né? Confresa faz parte, estamos trabalhando firme nisso. O Goianinha, sim, que assumiu a Secretaria de Agricultura e Turismo, trabalhando, fazer esse mapa, fazer todos os documentos necessários para que o município de Confresa integra o mapa do turismo e assim podemos trazer recursos para cá. E a sociedade ganha com isso, porque muitas pessoas vão conhecer a nossa beleza daqui e vão interagir culturalmente. Também tem a questão dos índios, tem lindas cachoeiras, tem cultura rica, a cultura indígena também, como os outros municípios, municípios de Vila Rica, São Feo da Araguaia, Santa Cruz, enfim, Santa Terezinha, todos estão nesse mesmo contexto. Então a região norte-araguaia ganha com isso, nessa organização, nesse trabalho. Então hoje está sediando aqui esse fórum, né? Está o pessoal aqui do Estado, então parabenizar o Estado, parabenizar as pessoas que acreditam nessa região. E essa região cada vez mais sendo vista pelas pessoas, isso é uma maravilha. Estamos aí, estamos trabalhando para isso. O Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Iranilto Matos, relata que desde que assumiu o cargo, vem realizando o levantamento dos potenciais turísticos no município. Assim que a gente assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo também, o prefeito pediu para a gente ver os pontos turísticos que tem aqui no município. E nós temos privilegiado com a região muito bonita. Então o turismo aqui não é só o Araguaia, nós temos o Tapirapé, a pesca esportiva, temos aqui o Fontoura, temos o turismo também de cachoeiras, lindas cachoeiras aí, o turismo indígena também, com artesanatos indígenas, aonde a gente vem mapeando esses pontos, tirando foto, e cadastrando ele, cadastramos também o município no mapa do turismo, aonde podemos buscar recursos do governo federal para investir no turismo aqui do Araguaia. Então agora o objetivo dessa reunião aqui é a gente formar uma associação, uma associação dos municípios regionais, para a gente correr atrás de melhoria para o turismo regional aqui, que vem beneficiar todo mundo. Inclusive nós temos aí a feira da segunda-feira da Economia Solidária, que vai estar acontecendo no próximo sábado, que não deixa de ser um atratismo de turistas também. Vem aí toda a regional, vem para cá para a Confresa, apresentar seus produtos, seus artesanatos, e também a agricultura familiar, porque a agricultura familiar também é muito visitada, as pessoas vêm de fora, vêm nas pequenas propriedades, o turismo rural, as lagos, cachoeiras, então tudo será bem-vindo para o turismo aqui da região. Diante do interesse dos municípios em alavancar o turismo regional, Leandro Lima ressalta que a formação de uma associação a nível regional vem fortalecer e facilitar as ações dos municípios para desenvolver o turismo. O programa de regionalização é do Ministério do Turismo, na qual a gente faz parte, o Estado, para poder estar disseminando isso nos municípios. A associação, a gente está juntando não só o poder público, mas também as instituições privadas, o sistema S e os prestadores em si, esses que são os meios de hospedagem, agências, transportadores, que realmente trabalham com o turismo. E aí o intuito é isso, é se trabalhar o turismo de forma regional e mesmo que o poder público não atue, a instância continua atuando, já que ela possa estar recebendo recursos, ela pode estar prestando serviço e ela possa estar trabalhando o turismo não só para o município onde ela está localizada, mas para os demais das regiões. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti